E essa bateria é o show do Iorraça! Pega azul, como o febo cavalgar Vou até o infinito, as estrelas alcançar É agora a dança de ciganos! Tarara, meu povo! Arraim, urbis! Hoje sou invencível, hoje sou imortal Com as deuses do Olimpo vou ganhar o carnaval Hoje sou invencível, hoje sou imortal Com as deuses do Olimpo vou ganhar o carnaval Quero ver, quero ver você me segurar Hoje Zeus está a meu lado Sou um cigano endeusado Como a poluidiana, o sambando animado Vemos dar um banho de beleza Nessa água de letro no rei do mar Marte declarou guerra tristeza O cano criou a mulher pra se amar Roda, medusa, pancoma da bateria Em homenagem a Paco, o deus da alegria Roda, medusa, pancoma da bateria Em homenagem a Paco, o deus da alegria Roda, medusa, com o orfeu Vou me deleitar na poesia Não tem pra ninguém, eu sou, mas eu Nesta avenida eu sou o deus da euforia Eu quero ver, pega azul Com você vou cavalgar Vou até o infinito Lindo, 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 lindo As estrelas a alcançar Hoje sou invencível, hoje sou imortal Com a danzinha do Olímpico vou ganhar o carnaval Hoje sou invencível, hoje sou imortal Com a danzinha do Olímpico vou ganhar o carnaval Quero ver, quero ver você me segurar Hoje Zeus está a meu lado Sou um cigano endeusado Com a palma indiana O samba do animado E eu também Vê nos dar um banho de beleza Nas águas de medo no rei do mar Marte declarou guerra tristeza Vulcano criou a mulher pra se amar Roda, medusa, pancoma da bateria Em homenagem a Paco, o deus da alegria Roda, medusa, pancoma da bateria E homenagem a Paco, o deus da alegria E com Morfeu Como Morfeu Vou me deleitar na poesia Não tem pra ninguém eu sou mais seu Nessa avenida sou um deus da euforia Eu quero ver Pega azul Com você vou cavalgar Com a comunidade da caixaria Vou até o infinito As estrelas a alcançar Hoje sou invencível Hoje sou imortal Hoje, Deus e do Olimpo Vou ganhar o carnaval Hoje sou invencível Hoje sou imortal Hoje, Deus e do Olimpo Vou ganhar o carnaval E essa bateria é o show!